A gente vai só assistir aí pra, né, tipo, beleza, como se fosse um plantão, tá ligado? Plantão! Deixa eu ver o vídeo também. Obrigado, Janzão! Resolvi, depois do Major de 2021, retornar pra uma equipe brasileira. O calor brasileiro, o afeto existente em todas as relações do dia a dia com os companheiros de equipe, o companheirismo, o desafio em enfrentar as diversidades juntos em busca de um mesmo objetivo, estar sempre alegre por jogar mais uma partida são as coisas mais importantes pra mim. Nunca foi jogar só pra mim mesmo, nunca foi jogar pelo dinheiro, jogar pela fama, nunca foi jogar onde é mais fácil. Nunca foi aprender pra saber sozinho. Sempre foi sobre jogar por algo que eu acredito, inspirar as pessoas a serem melhores no jogo e na vida, transformar a nossa comunidade positivamente. Quando eu olho pra trás nos últimos 18 anos de carreira, o que me fez chegar até aqui foram as pessoas que eu encontrei no caminho. Eu encontrei fãs que me apoiaram, fizeram acreditar que o impossível era possível, que inclusive nos financiaram para correr atrás do sonho de ser campeão pelo Brasil. Dinheiro do próprio bolso, dado, sem garantias de triunfo, mas com a certeza de que é representado de coração, por amor e sonho compartilhado. Há os fãs que, por mim, acolheram um time estrangeiro como se fosse o Brasil. A Liquid foi Brasil. Encontrei companheiros de equipe que foram fundamentais pra minha vida, como jogador e pessoa. Companheiros de equipe que me ensinaram demais. Com cada um deles aprendi alguma coisa. Quando eu olho pra trás, o que cravou na minha alma foram as tentativas e derrotas que nos fizeram crescer. As vitórias que transformaram nossas vidas. O olhar pro lado e saber que a derrota estava ali para que tirássemos algo de lição e fôssemos mais fortes no dia de amanhã. E realmente sentir isso de verdade. Para terminar com chave de ouro essa história de vida que venho formando com incontáveis horas de dedicação, longe da minha família, jogando pela passagem de ônibus pra voltar pra casa, ou pelo dinheiro que pode mudar vidas, eu quero sentir um pouquinho mais desse sentimento que me trouxe até aqui. E pela primeira vez em minha carreira, por possivelmente também ser a última, quero estar do lado de pessoas escolhendo a dedo, que tem no fundo da alma muitos valores em comum comigo, que possuem tudo isso que eu falei, essa essência, que são grandes jogadores e vão lutar comigo pra que essa última jornada seja inesquecível. Estou saindo da maior estabilidade que encontrei em minha carreira e não se deixe enganar. Também tenho incertezas, medos, inseguranças e sei que tem muitos riscos envolvidos com essa decisão. Sou um ser humano, mas esteja certo de que mergulho de coração, acreditando que vou viver e sentir verdadeiramente cada conquista dessa nova jornada, que nós vamos escrever juntos. E se eu souber que vocês estão comigo, já terá valida a pena. Eu não quero mais nem jogar Fórmula 1. Eu quero ver Fórmula 1. Eu quero ver Fórmula 1. Eu quero ver o jogo Cade contra o Caralho 4 em 2001. Eu! 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 Eu!